Conheci o Douglas e me tornei um admirador dele e um grande amigo dele porque ele tem uma postura muito bonita como músico, como compositor e como arranjador. Sempre achei ele muito espontâneo nas coisas que ele faz e ele traz uma rua muito bonita para essa música clássica, para esse mundo que ele vive. E um dia eu falei assim, Douglas você precisa fazer um disco seu, você precisa fazer um projeto seu que traga essa junção de idéias que você tem, essa paleta de idéias, de cores, você precisa investir em vocês. E um dia ele apareceu então com um projeto e falou assim, o que você acha desse projeto? Eu acho que é uma coisa muito de verdade tua, o que ele traz aí das periferias de uma cidade grande como São Paulo. E eu resolvi seguir o conselho do Provetta que também escreveu uma música abraçando todos esses elementos, desde a escolha dos compositores até a escolha dos músicos que participam nesse projeto, tudo foi feito sob o conselho desse grande amigo e um mestre indiscutível da música brasileira e da música de forma geral. Eu compus então uma peça e eu pensei na palavra delta né, que é o encontro ali dos do mar. Em alguns lugares do Brasil tem uns deltas né, que você que é um berçário, que é onde nascem ali os, o universo ali de vidas né. Esse trabalho é um trabalho bem peculiar, único, que traz a união de elementos da música clássica, música brasileira e o jazz. E é um prazer enorme estar participando desse projeto, a gravação do CD de Douglas Braga, um dos grandes compositores hoje no Brasil. E aí ele montou esse projeto para fazer o disco e ele me deu alegria dizer que a peça ia participar do CD e eu fiquei muito contente. E a paisagem sonora é uma peça para saxofone alto solo e que uma das características dessa peça é essa possibilidade de escrever uma peça com um caráter improvisatório. E a paisagem sonora número 6 não é muito diferente disso. O Douglas quando interpreta essa peça ele se transforma em uma espécie de escultor do tempo ou escultor do vento né, já que é um instrumento de sopro né, ele vai montando e desmontando essa paisagem. E ele me convidou para escrever uma peça para o disco dele, esse disco Música Livre, e veio conversar. Pô Jean, queria um negócio que fosse naquela onda e tal, estou chamando um monte de músico e de compositor de vários lugares diferentes. Eu queria que você fizesse uma música com o seu jeito de compor, do jeito que você pensa para compor as suas peças para as suas obras, para os seus discos. Esse é o único samba que tem no disco dele. Falei, bicho, preciso compor um samba né, uma coisa que tem a ver com a música brasileira, com o que eu faço né, eu toco o violão de sete que é um instrumento de dentro da música brasileira, um instrumento do choro, um instrumento do samba. Então, resolvi compor esse samba, samba meio desconstruído, do jeito que o Douglas me pediu. E foi um prazer escrever, enfim. E estou tocando também violão de sete cordas em outras músicas, nas músicas do Douglas, na música do Proveta. Está sendo uma experiência incrível para mim também, ter esse contato mais próximo com a música erudita, com a música clássica né, que é de onde o Douglas vem. Então, está sendo uma honra fazer parte desse projeto, agradeço muito o Douglas pelo convite, e está ficando bonito. Escutem que vai ficar lindo. Eu escrevi duas obras para esse álbum, a primeira se chama Sinfonia Urbana de Câmara. A Sinfonia Urbana de Câmara, ela tem quatro movimentos, e eu tentei retratar nela como eu sinto a minha vida na cidade de São Paulo, que é a minha cidade de Natal. E entre os movimentos estão o corpo, a mente, a periferia e a cidade. A outra música são as livres variações herméticas. Essa peça é dedicada ao Naroproveta, ele vai fazer uma participação também, tocando clarinete, improvisando. É uma música onde praticamente todos os músicos do grupo têm o seu momento de livre improvisação, livre de qualquer estilo. E no final a gente se junta e faz um outro grande som, tem influências de música religiosa, tem influências do choro, tem influências da música contemporânea. Eu acho que isso é uma espécie de comemoração, uma espécie de confraria de amigos e aí trabalhando para que o projeto seja um sucesso artístico para o Douglas. É uma espécie de comemoração. É uma espécie de comemoração. E aí É uma espécie de comemoração. Fécie de comemoração. Legenda por Sônia Ruberti